Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, ventiladorzinho da Arno, ventilador da Ventsol, a gente vai fazer o teste de velocidade de vento, lembrando que esse ventilador tem 50 centímetros e esse 40, então na prática ele pega um volume de ar maior, né, e agora para quem gosta de velocidade, geralmente o Arno acaba ganhando, geralmente, né, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, né, tem pessoas que preferem um volume de vento muito grande, né, uma largura de vento também muito grande e outras pessoas preferem a velocidade, eu prefiro os dois juntos, né, então seria legal ter um ventilador de 50, 60 centímetros, por exemplo, com a velocidade do da Arno, né, e talvez até tenha, eu não testei todos os ventiladores, né, que existem, então, mas por enquanto, dos que eu testei, o Arno ainda está na frente, vamos ver agora como é que ele vai sair. Primeiro a gente vai começar com a velocidade mínima do Ventsol, vamos ver a velocidade mínima do Ventsol, como é que ele vai sair. A gente vai esc学har com a velocidade mínima do Ventsol, vamos ver agora, hein, eu parei uma hora para conferir se era a velocidade mínima mesmo é 27 então a velocidade mínima dele ele tá fazendo bastante vento aí realmente 27 né agora vamos para velocidade mínima do Arno vamos ver a velocidade mínima do Arno desse daqui costuma fazer acho que 22 por aí não é muito vai na velocidade mínima ele vai perder com certeza provente só não faz 27 não mas daqui é o Ultra né o Arno Ultra então esse ele vai perder com certeza na velocidade mínima vamos ver então agora a mínima do Arno E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ele chegou a 24, para mim é surpresa, mas se não me engano é o outro modelo, esse é o VU40, esse outro é VD40, esse daqui é o VD40, se não me engano, que eu desmontava e faz um pouco menos de vento na mínima. E vamos lá, agora vamos para a máxima do vento sol. Eu confesso que eu gosto realmente que faça um pouco menos de vento na velocidade mínima e deixar bastante vento para a máxima e para a média, mas vamos ver. Então vamos ver o vento sol na máxima. Eu já sei que é por aqui, que sai a velocidade máxima dele, né? Então vamos lá, vento sol na máxima, vamos ver. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu deixei um pouquinho mais de tempo para ver se ele ia ficar consistente em 35, porque ele chegou a 35, ele não conseguiu manter, foi para 34 e pouco, mas se manteve em 34. Para um ventilador de 50 centímetros, 34 é bastante, tá gente? É bastante sim, ou 35 é que ele chegou, mas o 34 que ele conseguiu manter é uma velocidade alta sim, tá? E agora vamos ver o arno, que o arno é 43, 45. Vamos ver se ele vai se manter dessa vez, se ele vai conseguir chegar a isso de novo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.